Sim, a palavra do Senhor, e o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 E o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é? O que é? O que é? O que é? Santo, e o que é? O que é? O que tem a? O que tem a? O que abre? O que abre? E fecha? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é, o que é, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e, e fecha e, e ninguém abre. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, fale conosco Senhor, precisamos, necessitamos, estamos carentes, estamos com saudade de ouvir o Senhor falar, que eu diminua para que tu cresça, que eu desapareça, para que o Senhor apareça nesta noite, fale com o teu povo, fale com os internautas, fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, acabamos de ler uma carta escrita pelo apóstolo João Amado, ele é chamado João Amado, porque ele era amado, Jesus tinha algo, um diferencial com o apóstolo João, Jesus tinha algo que, chamava a atenção, de João, Jesus olhava para João e via que ele era uma pessoa chegada, era uma pessoa que queria estar mais próximo a Jesus, em toda caminhada, em toda a circunstância, em toda a circunstância, o João Amado, o discípulo, estava ali ao lado de Jesus, querendo estar mais próximo, esse discípulo era o que, mais tinha intimidade, ao ponto de deitar no seu colo, de deitar no seu ombro, de abraçar, de beijar Jesus, esse discípulo, era uma pessoa que, gostava, de chamar a atenção do mestre, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua atenção, e isso marcou muito o ministério de Jesus, porque Jesus olhava para os doze discípulos, mas quando olhava para João, via que ele era um amado, Jesus olhava para os doze discípulos, e sabia, e conhecia, as características, o gênio de cada um, o jeito de cada um falar, se portar, mas quando olhava para João, ele via que João tinha algo diferente, algo que agradava, algo que, algo que Jesus, queria, queria ter João mais perto, mais próximo, está mais colado, grudado, Jesus olhava para João, e via, que João, era uma pessoa, de confiança, porque o amor, que o discípulo, com o apóstolo João, transmitia, passava, confiança para Jesus, passava, segurança para Jesus, passava, determinação, se daqueles doze discípulos, Jesus olhasse, porque Jesus conhecia todos, por dentro e por fora, e visse que os doze, os onze, não prestava para nada, mas, se ele visse que João era o único, Jesus continuava o seu ministério, porque, apesar dos discípulos, terem os seus defeitos, as suas dificuldades, mas, Jesus sabia, que podia contar com João, porque João, demonstrava para Jesus, pode confiar em mim, pode acreditar em mim, eu estou do teu lado, custe que custar, então, aquele amor de João, para Jesus, fez com que, o apóstolo João, recebesse, uma das maiores, revelações, que um ser humano, pode receber, entenda meu amado e minha amada, A salvação é para todos, todos nós somos escolhidos do Senhor, mas, tem uns que conseguem, chamar a atenção de Jesus, tem uns que conseguem, agradar a Jesus, de uma forma diferente, entenda, que quando Jesus veio, Jesus veio para Israel, Jesus não veio para os cananeus, Jesus não veio para os gentios, Jesus não veio para outra nação, o Senhor Jesus, o Messias, veio para Israel, só que a palavra do Senhor, nos diz, que quando Jesus estava andando, com os seus discípulos, vi uma mulher lá atrás, uma cananeia, gritando ao Senhor Jesus, e dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e aquela mulher gritou tanto, gritou tanto, gritou tanto, gritou tanto, que conseguiu parar Jesus, e Jesus falou com ela, olha, não convém, eu pegar o pão, dos filhos, e deitar aos cachorrinhos, eu falei, o que Jesus estava falando, eu não vim para você, o pão que eu tenho, eu não vim para você, não é para você o pão, é para os filhos de Israel, só que ela falou, Jesus, até, não importa, eu não quero pão, pelo menos as migalhas, que caem da mesa, dos filhos de Israel, as migalhas, as sobras, que o Senhor deixar, que o Senhor lançar, eu quero elas, eu quero comê-las, aí Jesus parou tudo, aí Jesus parou tudo, e falou, realmente eu vejo que tu és, uma mulher de grande fé, porquê isso meu amado, porquê que Jesus disse aquilo, para aquela mulher, porquê ela conseguiu, chamar a atenção, de Jesus, também olhamos e observamos, e vemos Marta e Maria, entenda que Marta, aleluia, ela prepara a casa, ela prepara o ambiente, para receber Jesus, na tua casa, e quando ela vê Maria, aos pés de Jesus, ela fica incomodada, porquê ela queria também, que Maria estivesse envolvida, nos afazeres de Jesus, aí ela fala, Jesus, manda Maria, vem ter comigo, me ajudar, é, aí Jesus fala, ei Marta, calma o teu coração, porque a melhor parte, que ela escolheu, aleluia, isso jamais, não pode ser tirado, meu amado e minha amada, aleluia, todos nós somos escolhidos de Deus, todos nós somos chamados por Deus, mas tem no meio do povo, aqueles, que conseguem parar o coração, do Mestre, tem no meio do povo, aqueles, que conseguem chamar a atenção, de Jesus, aleluia, e aí Jesus, não aguenta, e revela a tua vontade, ei meu querido, e minha querida, nesta noite, aleluia, oh glória, talvez, eu olho para você, aqui dentro, desta igreja, e vejo você orando, e vejo você desse jeito, e falo realmente, a irmã abençoada, irmão abençoado, mas eu sei que o meu Jesus, ele te conhece, e ele sabe que você chora pelas madrugadas, ele sabe que, aleluia, você não pronuncia com a sua palavra, mas o seu coração, sofre, por ver o crescimento da obra, então quero te dizer uma coisa, você que tem se dedicado, em chamar a atenção de Jesus, se prepara, porque Deus tem coisa grande para revelar, para a tua igreja, para aqueles, que querem ter, um encontro, com o mestre, esses tipos de pessoas, que querem ter um encontro, com Jesus, eles se separam do mundo, eles querem fazer a diferença, aleluia, oh glória, seja louvado, o nome santo do Senhor, esses tipos de pessoas, são pessoas, aleluia, que fica um dia, três, quatro, uma semana, duas semanas, se for preciso, orando, e genjuando, se santificando, e purificando, são pessoas, que abrem mão, da TV, do Facebook, das redes sociais, são pessoas, que abrem mão, das coisas, lá fora, porque querem, ter um encontro, real, e verdadeiro, com Jesus, querem estar mais próximo, do mestre, e isso, era o apóstolo, o João, aleluia, todos os discípulos, estavam perto de Jesus, mas só João, conseguia agradar, está mais perto, o que eu quero te dizer, nesta noite, aleluia, talvez você fala, tem muita gente, o pastor está clamando, por multidão, mas ei, aquele, que consegue chamar a atenção, a atenção de Jesus, aleluia, está mais perto dele, sente-o mais próximo, e quer ficar com o mestre, e João, ele recebe, então João, ele foi uma pessoa diferenciada, e agora o apóstolo João, depois que Jesus morre, ele continuou, ele continuou pregando, a palavra do Senhor, e a única forma de parar, de parar João, o discípulo, o amado, foi feito o quê? O império de Roma, foi preciso pegar o discípulo João, e lançá-lo, numa ilha deserta, chamada Pátimos, uma ilha que não tinha ninguém, uma ilha deserta, porque lá sim, lançando-lhe lá, ele não podia mais falar de Jesus, Jesus, ele não podia mais pregar de Jesus, ele não podia mais proclamar o Evangelho de Cristo, só que a palavra do Senhor nos diz aqui, em Apocalipse, que o Senhor vai até a ilha de Pátimos, e revela-se, para João, aleluia, meu amado e minha amada, ó glória, seja louvado o nome santo do Senhor, não importa onde você esteja, eu não sei se você está no vale, eu não sei se você está no deserto, eu não sei se você está na caverna, eu não sei se você está na prisão, eu não sei se você está no vento, eu não sei se você está na tempestade ou no fogo, eu só sei de uma coisa, o Senhor vai ter um encontro, e vai falar contigo, e vai revelar algo para ti, aleluia, não importa, aleluia, talvez você esteja passando por uma luta, que nem te encargo, ninguém te entende, te compreende, ninguém está vendo o teu choro, o teu gemido, talvez você entra no seu quarto, fecha a porta, e ninguém te ouve, ninguém te vê, ninguém se preocupa, mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu estou ouvindo, eu estou vendo, estou compreendendo, e eu volto ao encontro contigo, porque eu quero falar, eu quero revelar, eu quero mostrar para você, quem eu sou, na tua vida, e isso foi o que aconteceu, com a igreja de Filadélfia, Deus, o Senhor Jesus, pede para João escrever, 7 cartas para a igreja, para 7 igrejas, que estão na Ásia Menor, na Turquia, e o Senhor se identifica em cada igreja, uma Ele diz, que Ele tem a destra, as 7 estrelas, a outra Ele diz, que Ele é o primeiro e o último, a outra Ele diz, que tem a espada aguda de dois fios, a outra Ele diz, que tem os olhos como chama de fogo, a outra Ele diz, que Ele tem os 7 espíritos de Deus, e as 7 estrelas, a outra Ele diz, que Ele é testemunha fiel e verdadeira, Jesus, quando pede, o Senhor quando pede para João escrever as cartas, Ele pede, olha e me identifica, aleluia, diga aí, o que eu tenho, o que eu faço, aleluia, mas quando chega na igreja de Filadélfia, eu acredito, que o apóstolo João está preparado, e eu acredito, que ele pergunta, a que modo o Senhor, o Senhor quer se identificar, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor tem na mão, o que o Senhor tem na cabeça, o que o Senhor tem no punho, para poder falar para a igreja de Filadélfia, aí o Senhor fala para a Filadélfia, eu não quero falar nada disso, mas para a igreja de Filadélfia, eu quero mostrar quem eu sou, o que eu faço, e como eu quero, escreve aí João, e diz para a igreja de Filadélfia, que eu sou santo, e que eu sou verdadeiro, porquê que Jesus manda, o apóstolo João escrever para a igreja de Filadélfia, que é santo, porque a igreja de Filadélfia, estava passando por uma perseguição, estava passando por uma luta, o império de Roma, estava cada dia apertando com a igreja de Filadélfia, os judeus rebeliados, estavam apertando com a igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia, era um povo pequeno, era uma igreja pequena, porque Filadélfia é uma cidade muito grande, com inúmeras construções, e o povo agora se sente apreensivo, se sente menor, se sente angustiado, por estar sofrendo, uma grande pressão psicológica, mas o Senhor Jesus fala para eles, olha escreve aí, a quem eles estão sofrendo, a quem eles estão buscando, a quem eles estão clamando, a quem eles estão defendendo, não é qualquer santo, não é qualquer Deus, não é qualquer pessoa, mas diga para eles, que eu sou santo, e que eu sou verdadeiro, a palavra está na minha mão, a santidade está em mim, eu faço, eu faço, eu opero, e eu acho, A quem nós estamos servindo, não é qualquer santinho, aleluia, o povo está servindo lá fora, um santo, um santo que não fala, um santo que não vê, um santo que não olha, um santo que não age, um santo que não respira, um santo que não tem vida, um santo que não tem poder, mas nós estamos servindo, um santo poderoso, um santo que onde chega, o milagre acontece, nós estamos servindo um santo, aleluia, que tudo pode estar parado, mas quando você clama o nome dele, ele aparece, ele dá vitória, ele age, porque ele é fiel e verdadeiro, isso podemos observar, aleluia, Isaías, ele teve uma visão, capítulo 6, versículo 3, a chamada do profeta Isaías, ele mesmo disse, Senhor, eu sou um homem de lábios e puro, e vivo no meio de homens de puros e lábios, eu sou um homem, que não tenho capacidade, que não tenho condições, eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou nada, eu não posso fazer essa chamada, eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou pequenino, Senhor, eu não posso, Senhor, aí o Senhor fala com ele, aleluia, ah é, já que você é tudo isso, Isaías, então agora te prepara, porque assim Isaías, aquele que é pequeno, aquele que é menor, aquele que é nada, aquele que realmente reconhece que não é nada, eu abro o céu, quando o Senhor abre o céu, Isaías viu os serafins, e viu asas dos serafins, e os serafins, estava dizendo um para o outro, aí eu creio que o profeta Isaías disse, Senhor, mas realmente, quem és tu, para me chamar, agora você vai saber, quem eu sou, e os serafins começaram a responder, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Ele é santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é verdadeiro, meu amado, meu amado, não importa, a calúnia que você sofre, não importa o que você esteja passando, Ele é verdadeiro, Ele está vendo tudo, e no tempo certo Ele vai te exaltar na terra, João escreve e diz que Ele é santo e verdadeiro, sim Senhor, e aí, aleluia, qual é agora a exortação, porque nas cartas, que João escrevia, o Senhor Jesus, exortava uma igreja, chamava a atenção, falava das suas más obras, falava das suas dificuldades, falava dos seus erros, falava dos seus pecados, falava do seu desânimo, aí João, tudo bem Senhor, realmente, pronto, coloquei que o Senhor é santo, e coloquei que o Senhor é verdadeiro, agora me mostra, qual é o pecado da igreja de Filhotepa, para me escrever, qual é o erro deles, aleluia, o que eles vão ter que sofrer, não João, este povo é diferente, das outras demais igrejas, continua escrevendo, diga para ele, que eu tenho a chave de Davi, aleluia, fala para eles, que a chave, não está na mão do imperador de Roma, a chave, não está na mão dos líderes dos judeus, mas fala para ele, que a chave, não é qualquer chave, é a chave de Davi, está na minha mão, Aramandarabaxaya, e diga mais, que essa chave, ela tem um código, ela tem um segredo, que código é esse, é a aleluia, quando eu abro, ninguém mais consegue fechar, mas e aí Senhor, e para fechar? Ah, para fechar, quando eu fecho, ninguém mais consegue abrir, oh aleluia, o que eu quero te dizer, o que eu quero te dizer, nesta noite, meu amado e minha amada, às vezes nós estamos procurando, querendo chave do trabalho, querendo chave da casa, querendo chave da faculdade, querendo chave de uma vida melhor, e esquecemos, que a chave de Davi, está na mão do Todo Poderoso, aleluia, diga para a igreja de Filadélfia, que hoje eu estou abrindo uma porta, e ninguém vai poder fechar, e quando eu fechar, ninguém vai poder abrir, o Senhor está dizendo, nesta Aramandarabaxaya, ei, ei filho, ei filha, o Senhor abriu uma porta, o diabo tem tentado te amendrotar, o diabo tem tentado parar com o teu ministério, o diabo tem tentado te desanimar, dizendo que você não vai mais alcançar o teu objetivo, mas nesta noite, eu venho como profeta do Senhor, para te dizer, a porta está aberta, e ninguém, não tem capeta, não tem demônio, não tem dificuldade, não tem situação, não tem finança, não tem dinheiro, que pode, que pode, fechar, quem crê, quem crê, levanta a sua mão e adora, foi isso que ele tentou fazer neste ministério, quando nós pensamos, aleluia, que o nosso inimigo, que o nosso adversário, estava quase para conseguir fechar a porta deste ministério, aí o Senhor sofrou e disse, agora, eu vou mostrar, para o anjo, pastor Robson Ferreira, e para o ministério ADF, quem eu sou, começou a abrir uma porta, aonde? lá em Bilbao, do nada, Jesus pega e abre uma porta pequenina em Bilbao, só que de Bilbao, já abriu outra porta em Madri, aí meu amado, o diabo ficou maluco, aí não aguentou mesmo, e falou, eu tenho que parar este povo, e quando pensou parar este povo, e quando pensou nos parar, Deus abre uma porta, em Caldas da Rainha, aí meu amado, meu Deus do céu, aí o diabo falou, não, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que tirar este povo lá do centro de Vila Franca, aí quando ele tentou nos tirar, Deus abriu uma porta em Lourião, não tem como mais fechar, aquilo que Deus abriu na tua vida, não tem como mais fechar, a porta aqui está aberta, Deus abriu uma porta, e esta porta está aberta, aleluia, é por isso minha amada, é por isso meu filho, aleluia, que você não pode temer, aí eu encerro esta mensagem, aonde Jesus diz, olha, diga para eles, que eles estão pensando, que ninguém conhece eles, eles estão pensando, que ninguém está olhando para eles, mas escreve aí João, que eu conheço as tuas obras, eu sei o que eles têm passado, eu sei a perseguição que eles estão passando, por causa do meu nome, aleluia, diga para eles uma coisa, que estou eu abrindo uma porta e ninguém pode fechar, e diga mais, aquele que aguentar, aquele que vencer, aquele que for firme, aquele que acreditar nesta obra, aquele que acreditar neste Evangelho, eu farei coluna do meu templo, uma coluna, que nunca mais sairá, ei, eu quero te pedir meu amado, Vanderson Martins, por favor, empurre esta coluna agora, sim, isso mesmo, empurre, tenta tirar ela do lugar, por favor, agora do outro lado, aleluia, empurre, por favor, vê lá se você consegue, não dá para tirar, oh, aleluia, oh, aleluia, o que eu quero te dizer nesta noite, aleluia, aquele que acha que é fraco, aquele que acha que é pequeno nesta noite, o Senhor vai lhe dar poder, oh, ramandaraba, xaramandaraba, pode vir o vento, pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir a crise, pode vir o que for, mas nada vai te tirar, nos pés do Senhor, nada pode te tirar, de dentro da casa de Deus, o Senhor disse para a igreja de Filadéfia, vou eu fazer uma coluna, aleluia, diga para aqueles que se sentem fracos, pequenos, sabe porquê que você ainda está aqui? sabe porquê que as vezes você some e aparece? é porque mesmo fraco, você consegue vir para a casa do Senhor, quantas doenças e lutas já apareceu na tua vida, e você ainda está de pé? o Senhor está te fazendo uma coluna, e coluna você bate, aleluia, ela pode quebrar, ela até pode se rachar um pouquinho, pode cair um pedacinho da coluna, mas ela continua de pé, por amandarabaxaia, o que eu quero te dizer nessa noite, o Senhor manda eu te dizer, estão te batendo, já te feriram, já te machucaram, já disseram que você não ia chegar, desacreditaram de você, quando viu Deus te levantar, falaram que você não ia ficar de pé, te arrebentaram, mas não tem um recado para dizer para o diabo, ainda está de pé, ainda é coluna, ainda é coluna, só quem é coluna, só quem é coluna, levanta a mão e agora ele começa a glorificar o Senhor, só quem é coluna, o Senhor agora te reveste, o Senhor agora te enche, 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 receba agora, por amandarabaxaia, oh, eu quero fazer uma oração por ti, nesta noite, Deus não vai tirar, o diabo não vai tirar as colunas, que ele está construindo, pega na mão do seu irmão, eu quero orar por ti nesta noite, porque nesses últimos dias, o inimigo das nossas vidas, tem nos tentado parar, só que nesta noite, o Senhor está dizendo para ti, eu vou te fazer coluna, e coluna, aleluia, aleluia, olha só o que essas colunas sustentam, aleluia, o Senhor está dando hoje para esta igreja, para este povo, que está aqui, que está me assistindo, Deus está lhe dando uma estrutura espiritual maior, nesta noite, porque evangelista, esta estrutura, está vindo, aleluia, por esses próximos anos, meu pastor, grandes desafios, para a igreja do Senhor, aleluia, sobre a terra, e Deus está preparando, ao povo dele, sobre a terra, para ser coluna, e hoje Deus está te dando, um poder sobrenatural, eu quanto estou falando aqui, que eu estou sentindo algo forte, o Ramam, dará baixada, eu nesta manhã, eu falei com o Senhor, na minha oração, eu disse, Deus, eu sou fraco, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu não posso, Deus, eu sou incapaz, Deus, Pai, não tem como, aí o Senhor fala, ao meu coração, eu estou te preparando, é para ser coluna, se está batendo, não se preocupe, vai ser coluna, o Ramam, da Arabahá, Senhor Deus, oh, Pai querido, quantas flechadas, quantas situações, esta pessoa, já passou, mas eu quero te pedir agora, neste momento, levante esta pessoa, como coluna, coluna na sua casa, coluna no seu trabalho, coluna na sua igreja, coluna na sua vizinhança, coluna, aleluia, na sua empresa, coluna no seu comércio, levanta esta pessoa, para ser coluna, na sua família, meu Deus, se o marido não quer, mas levanta a mulher, para ser coluna, se a mulher não quer, levanta os filhos, para ser coluna, Deus, prepara-nos Senhor, para ser a coluna, do Senhor, Senhor, visite agora, os nossos irmãos internautas, levanta colunas, por toda a Europa, levanta pessoas, preparadas, com estruturas, espirituais, para aguentar Senhor, porque grande é a obra, que o Senhor tem, na nossa vida, ó Senhor, muito obrigado, por falar conosco, eu te agradeço, Pai, fica conosco, e a igreja diga, a fé, diga ao seu irmão, você é coluna, na casa de Deus, Aleluia!